E aí? Foi bom o show, viu, cara? Muito bom, parabéns, viu? Uma bossa de show. Não, não, foi bom, de verdade. Pra mim foi bom. Como bom, velho? Tava 65 pagantes. Então, na verdade, foram 65 pessoas. 45 pagantes e 20... cortesia da prefeitura. Conseguiu piorar. Ué, mas nem parecia. Pra mim, pareceu cheio até. O teatro tinha capacidade pra 650 pessoas. Tinha 65 pessoas. O cara fez ola pra parecer cheio. A gente tem que ver o que a gente errou. Então eu vou falar. Eu posso falar. Eu vou falar. Pra mim, a culpa é do produtor. Eu não vi divulgação em lugar nenhum. Não vi nada. Foi muito mal divulgado. Opa, pera aí. Divulgação não é problema, não, cara. Pelo amor de Deus. Coloquei no intervalo da novela da Globo. Jornal do meio-dia hoje também. Tem mais de 15 mil flars. Toda pessoa dessa cidade aqui, tem pelo menos uns três flars no carro ou na mão. 4 mil reais de Facebook. Divulgação não é problema. Você vai me desculpar. Não é problema, cara. Putz. Não, calma. Calma. Deve ter sido a chuva, cara. É. Isso é verdade. Atrapalhou bem, meu. Chuva. Mas chuva aonde, cara? Chuveu nove da manhã. Não foi nem chover. Foi garoa. Deu três da tarde e eu tava na piscina, velho. Aonde choveu? Pode ser também é a data ruim, né? Fim do mês. Pessoal tudo sem dinheiro quebrado. Dia 12 é fim do mês? Aonde, mano? Que mês é teu? A galera acabou de receber salário. Tá todo mundo com dinheiro. Como é que é aqui na cidade? Só se for o valor do ingresso, cara. Não. Não pode ser, cara. Quinze reais o ingresso? Não, nesse ponto, sim. Quinze reais é acessível. É meia quinze, né? Não, quinze inteira. Sete cinquenta, meia. Ou um quilo de alimento. É, não foi o valor do ingresso, não. Meu, localização do teatro. Longe do centro, fora de mão. Difícil de chegar. Ninguém vem mesmo. Mas fora de mão? Pra quem? A cidade tem cem metros quadrados. Tem praça que é praça que é praça. É terminal. Tem um shopping imenso aqui. O único shopping da região tá aqui do lado. Pra quem que tá fora de mão? Pode ser a festa da pamonha que teve. A cidade em peso foi lá, foi lá, gastou tudo. Consumiu as pamonhas, tudo, milho. A festa da pamonha foi há sete meses. Tem nem mais pamonha na cidade. Não, mas o povo gastou tudo o que tinha lá. Gastou tudo. Só se... O pessoal não gosta de mim aqui, então. Não, você tá louco? O povo te ama, cara. Nada a ver. Olha... Imagina... Isso não. Isso tá fora de cogitação. Certeza que foi... Foi a chuva mesmo. Chove aqui, o povo não sai de casa. Sou daqui, eu sei. Não sai. É chuva, né? Não, eu... São detalhes, espera. Não atrapalha a minha arte, Jonathan. O cara tá malhando. O cara quer mostrar. Não, mas quase não deu pra ver que tava vazio. Parecia cheio. Nem percebi. Nem percebi. Pra mim tava lotado, assim. Parecia... Você acabou de falar. Eu mudei todas as palavras. E eu preciso de uma terapia urgente, velho. Vai. Não. É... Gostou? Peraí. Depois você me manda só essa parte pra eu usar, de repente. A galera preferiu não dar alimento? Nem pra ajudar, pra... Quer que faça algum barulho? Põe bem pertinho. Vou fazer um ruidinho, assim. Não, vai que... Só... Eu tô jogando inserts aí pra você. O vídeo de hoje com a presença mais que especial de Maurício Meirelles. Cara, que homem gravar com você. Jonathan, tamo em jogo. Que top. Agora fala pra gente. Já aconteceu isso no vídeo com você? Já? Público fraco? Show fraco? Pô, acontece ainda. Acontece. Pessoas acham que eu tô bombando. A minha surpresa é quando o show loto, meu. Ah, lotou hoje. Cara, não. Mas você tem certeza que lotou o show? Como assim, mano? Mas não tá tendo a festa da pamonha? Não são 500 curtesias, cara? Cara, eu acho que todo comediante de stand-up já vivenciou isso daí. Já. Todo comediante. Menos o Whindersson Nunes. Ele não, filho da mãe mesmo, filho. Ele chega e fala... Mas como assim eu não lotei quatro estádios? Quatro de nada. Como o Bordeuron deu meio milhão. Como o Bordeuron deu meio milhão. O cara fala... É, porque... Porque o Brasil vê outras coisas além de você. Mas como assim? Ele rasa as coisas. Então clica no like, deixa o like você. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Além de se inscrever, tem que ativar a notificação e tem que se inscrever também no canal dele. Até porque em breve vai ter um webbullying com esse daqui. Vai, cara. Eu tô com medo. Vou ter que já fazer um limpar. Já se inscreve lá e fala, vim pelo Jonathan Nemes. Só pra saber de onde você veio. É, só pra mostrar que a gente tem força. Gente, é o youtube.com barra Mauricio Meirelles. Tá aqui na descrição também. Você pode seguir. Segue, se inscreva lá. Vai ser bom demais. A migra vai acontecer, cara. Que show de simpatia. Tudo junto, velho. Valeu, gente. Valeu, galera. É nóis. Até a semana que vem comi de novo. Valeu.